Essa é muito boa, essa realmente é excelente. O Dória diz que está querendo produzir um documentário sobre ele mesmo, como O Estadista da Pandemia. Olha que bacana. Vou falar de duas notícias aqui, na verdade. Vou falar dessa e de uma outra da MBL. Essas notícias foram sugeridas pelo torcedor do Figueirense e pelo governador Dom Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. E, bem, quando eu comecei a falar sobre isso aqui, eu percebi automaticamente que eu não vou poder falar tudo o que eu penso sobre isso aqui. Porque vocês sabem, o YouTube não gosta muito da minha opinião sobre a pandemia, sobre essas medidas da pandemia e coisa e tal. Então, automaticamente, eu não vou poder falar aqui o que eu quero falar sobre isso. Eu vou falar só um assunto tangenciado aqui por alto, envolvendo a política, não envolvendo a pandemia em si. Mas eu vou falar sobre esse assunto no meu Diários da Quarentena. Para quem não sabe, eu tenho um problema meio psicológico de ficar criando um monte de canal para cima e para baixo. Então, vocês sabem, eu tenho o canal Visão Libertária, que é meu canal principal, que tem notícias lá bem estruturadas, quase mini documentários. Todo dia sai dois deles lá no Visão Libertária. Muito bacana, tudo produzido de forma descentralizada, com uma galera muito boa, que escreve os artigos, que narra, que produz. Lá é muito legal o resultado. Além do Visão Libertária, que é o meu principal. Esse daqui é o meu secundário, em que é um canal mais aberto, mais de bate-papo, menos formal. Os vídeos aqui não tem roteiro, eu saio falando o que eu acho e coisa e tal e pronto, acabou. Além disso, eu tenho o meu outro canal, que é o Diários da Quarentena, em que eu saio andando de bicicleta pelo Rio de Janeiro e batendo papo aleatório falando mal de político e essas coisas. Então, como esse outro, meu terceiro canal, é pequenininho, não tem muito problema, não vai dar um alcance muito grande, eu vou falar com mais liberdade sobre esse tema lá. Então, aqui eu vou me ater a um aspecto que eu acho que é o grande erro estratégico deste pessoal. Então, olha que engraçado, o senso em comum aqui, o site já mandou bem aqui, apertem as calças, o estadista chegou, né? E é como esse pessoal está se vendo, estão se colocando como se fossem os estadistas que não sei o que lá, que tomaram as medidas sensatas na pandemia e coisa e tal. Mas olha só, isso tem um problema, como eu já falei para vocês, do ponto de vista político, nem todo mundo comprou essa ideia de que essas medidas eram válidas para a pandemia. Viu, YouTube? Eu não estou falando que não eram válidas aqui, tá? Eu falo em outros canais aqui, eu não falo que não eram válidas, não. O que eu estou dizendo é que o público não comprou que essas medidas eram válidas. Uma grande quantidade das pessoas. E pior, à medida que passar a doença, quando chegar ano que vem, que vai ser a eleição, eu não acredito que eles consigam levar isso até ano que vem. Eles vão esticar até o final desse ano, vão, vão esticar, vai ter uma terceira onda e coisa e tal. Mas eu não creio que eles consigam esticar isso até ano que vem. E à medida que a doença passar, que o medo das pessoas sair, acabar, esse tipo de colocação de que não, eu que preservei as vidas, não sei o que lá, proibindo pessoas de sair de casa, proibindo pessoas de trabalhar, proibindo pessoas de fazer coisas que elas gostam, proibindo os alunos de aprender na escola, esse tipo de coisa. Esse tipo de papo não vai colar mais. Isso ainda tem algum tipo de ressonância na sociedade, porque ainda tem muita gente com medo. As pessoas têm medo, e medo é um sintoma, é um sentimento primordial humano, é algo que realmente as pessoas sentem. E quando você está com medo, você tende a querer esse tipo de coisa. Você realmente encara a autoridade como algo importante, porque você está com medo, né? Alguém que está te dizendo como resolver isso dali, você acaba tendo a seguir aquele tipo de coisa. A questão toda que está acontecendo agora é muito clara. À medida que o tempo for passando, que o medo for acabando, as pessoas não estiverem mais com essa visão tão preocupada com a doença, certamente esse tipo de visão vai ser, já é meio ridículo agora, eu acredito que vai ser completamente ridículo se ele realmente chegar a fazer isso. João Dória, eu imagino, a essa altura do campeonato, já deve estar mais focado em tentar conseguir se manter no governo de São Paulo. Eu acho muito pouco provável que ele tente a presidência até ano que vem. Do jeito que a coisa está caminhando, politicamente, vai ser Bolsonaro e Lula mesmo. A única expectativa que ele pode ter, e isso é uma coisa que eu não descarto, eu já falei, é o pessoal da oposição conseguir alguma manobra para tornar Bolsonaro inelegível. Eles certamente vão tentar isso com questão de orçamento e coisa e tal, vão tentar fazer alguma coisa para tornar ele inelegível. Eles sabem que não conseguem tirar o cara até o ano que vem. O impeachment está fora de cogitação, o Congresso está vendo as manifestações a favor do Bolsonaro, então é muito pouco provável que eles consigam um impeachment ou qualquer outra forma de tirar o cara nesse meio do caminho. Mas, eventualmente, conseguir colar alguma coisa que torne ele inelegível já seria suficiente para esse pessoal. Vai chegar no que vem, vai ter eleição e o Bolsonaro não vai poder se candidatar. E aí talvez seja uma situação que você abra caminho para esse pessoal da centro-esquerda novamente. Isso é tudo o que eles querem. Eu acredito que isso não vai dar certo também, porque mesmo que Bolsonaro em si esteja inelegível, ainda mais se houver essa perseguição direta contra ele, vai ser muito simples para ele indicar alguém para ser o candidato dele na eleição do ano que vem. E quem quer que seja que ele indique, vai ter uma chance enorme na eleição. Então, de qualquer forma, vai ser polarizado entre Bolsonaro e o PT. O Dória, a essa altura do campeonato, eu já falei isso para vocês, a minha visão é que o PSDB já está no modo focar em manter São Paulo. Para eles, isso é o principal, o PSDB vem declinando já há bastante tempo. E São Paulo é o estado mais rico do país, a capital é a mais rica do país. Então, o PSDB consegue fazer boa parte das negociatas dele ali em São Paulo, consegue se manter relevante mantendo o estado de São Paulo. Por isso que eu falei também que eu não estranho essa aproximação do FHC com o Lula. Eu não duvido nada que tenha um acordo muito grande ali atrás de o PSDB apoiar o Lula, talvez não diretamente, talvez não subindo no palanque com o Lula, mas tomando as ações que ele puder tomar nos bastidores, dando um apoio indireto na base, sem subir no palanque para não ficar feio, em troca do PT ajudar o PSDB em São Paulo. Ou seja, isso seria uma troca que seria muito vantajosa para ambos os lados. Tanto o Lula sabe que está com dificuldade para conseguir a presidência, ninguém se engana com essas pesquisas eleitorais do Datafolha, vai ser muito difícil para o Lula conseguir alguma coisa, acho muito pouco provável que ele consiga ganhar no que vem, mas é lógico que com a ajuda do PSDB pode ser alguma coisa interessante. E da mesma forma, uma contrapartida que o PSDB pode pedir do Lula é justamente a manutenção do governo de São Paulo, que é uma coisa muito importante para o PSDB também. Então, no final dessa história, o que eu acredito que o PSDB já está focado é nisso. Dória, sinceramente, não tem... Como estadista da pandemia, é muito engraçado isso. Ai, meu Deus do céu, realmente é uma coisa muito engraçada isso. A gente viu que essa era a estratégia do Dória. O Dória também aproveitou essa doença como uma estratégia política, a gente viu isso lá atrás, a própria questão de trazer a vacina da Coronavac, coisa e tal. O cara acabou pagando uma fortuna, fazendo um contrato absolutamente desvantajoso para a população de São Paulo para trazer uma vacina, que é a vacina que tem a menor eficácia de todas. É a vacina mais cara e que tem a menor eficácia. No final das contas, conseguiu alguma repercussão com isso, mas não tanta quanto esperava. Principalmente porque, é aquilo que eu falei, desde sempre, não estou dizendo que o que eu estou falando aqui para frente vai piorar isso, mas em momento algum a população aceitou passivamente essas medidas contra a pandemia. Então, essa foi a ideia do cara, do Dória, de falar, não que eu sou o cara que resolveu a pandemia, que trouxe a vacina e não sei o que lá, está na cara que ele vai tentar jogar essa contra Bolsonaro. A questão é que ele não tem chance. A terceira via já está claro, qualquer pesquisa mostra isso. Como eu falei, essas pesquisas são todas muito manipuladas, mas está claro para mim que uma coisa é óbvia. Se tiver Lula e Bolsonaro na corrida ano que vem, vai ser um dos dois com certeza. Eu ainda acho que Bolsonaro tem muito mais chance, mas o fato é, para a terceira via, esquece, não vai ter. A preocupação do Dória, neste momento, muito provavelmente é o governo de São Paulo, não perder isso. E ainda tem o PSDB, Mirim, aqui, o pessoal do MBL, que diz que está sério com a candidatura do Danilo Gentili. Realmente, eu acho que é muito importante eles esclarecerem isso, porque, afinal, o Danilo Gentili é um comediante. E, assim, eu não tenho nada contra. Eu acho o Danilo Gentili um cara inteligente, eu acho que ele poderia perfeitamente entrar para a política, certamente tem boas ideias ali para colocar no cenário brasileiro, mas, meu amigo, o cara é um comediante. E, sinceramente, nessa situação que você está de polarização, em que terceira via é alguma coisa altamente improvável, sinceramente, é bom esclarecer mesmo que não é brincadeira, porque é o que parece, entendeu? Podia fazer um filme também, pô, MBL. E aí, olha que legal. Aí os caras estão lembrando do caso lá do Zelensky, lá na Ucrânia, que o cara era um comediante e coisa e tal, e ganhou para presidente lá do país dele. Mas o que eles esquecem de dizer é que o Zelensky estava... Realmente, ele era comediante, mas ele interpretava um personagem que era o presidente da república numa novela. O cara era tipo um herói na novela e coisa e tal. E, claramente, o pessoal votou nele nessa ideia. Ele tinha uma visão muito grande, uma visão política, tinha um apelo político muito grande. O Danilo Gentili tem algum apelo político? Tem. Ele tem uma visão política bem clara, mas ele não tem essa força toda que eles estão tentando puxar deles. A minha visão é que o pessoal do MBL está perdido, porque é aquilo que eu falei para vocês. O pessoal achou... O MBL, o vai pra rua, eles acharam que conseguiram puxar aquelas manifestações enormes por, sei lá, competência deles, por capacidade de organização, mas, na verdade, não foi. O que foi é aquela velha história, que isso é muito comum, de haver um movimento já naquele sentido, e eles simplesmente entraram na frente e começaram a puxar o movimento. Mas a população foi porque ela já queria ir nesse sentido. Aquelas enormes manifestações organizadas pelo MBL foram organizadas por ele, não tenha dúvida, mas foram porque já era no sentido que a população queria ir. E o fato é que o que mostra aqui é justamente o que aconteceu depois disso. No momento que eles se viraram contra o Bolsonaro, eles não conseguem chamar mais ninguém. Já tentaram fazer manifestações contra Bolsonaro e tinha três pessoas na manifestação. É o tipo da coisa que eles percebem que quando a população já está indo naquele sentido, você ir lá na frente e falar oi, venham comigo, não sei o que lá. É fácil, porque a população já está indo naquele sentido mesmo. Agora, quando você quer fazer o pessoal mudar de ideia, é que é o problema. E aqui, de novo, eles caíram no mesmo problema que caiu o Dória. Eu fico chamando o MBL de PSDB Mirim porque eles têm ideias muito parecidas e realmente é muito difícil distinguir um do outro. Toda a distinção do MBL parece ser eu não sou o PSDB, mas aquele negócio. Se quaca como um pato, se anda como um pato, se nada como um pato, poxa, parece um pato. O problema do MBL é justamente que, tal como o PSDB, ele ficou ali na terceira via, ficou ali no centro do espectro político e não vai ter apelo. Ou seja, o apelo está nas pontas. O apelo está ou no Bolsonaro ou no Lula. Pode ter gente mais à esquerda do Lula que consiga alguma coisa? Pouco provável, mas pode. De qualquer forma, tende a aglutinar no Lula. Gente mais à direita do Bolsonaro pode ter algum apelo? Pode ter, mas o mais provável é aglutinar no Bolsonaro. No final das contas, o meio, meu amigo, não tem salvação aí. Não tem solução, a menos que eles partam daquela ideia que eu falei de tentar tirar algum truque da cartola para tornar Bolsonaro inelegível. É provavelmente o que eles estão estudando, é o que eles estão tentando fazer lá, é o grande objetivo do estabelecimento político lá de Brasília. Se vão conseguir ou não, não sei te dizer. E mesmo que consigam, isso resolve o problema. Eu acho que não, como eu falei. Basta o Bolsonaro botar um outro candidato lá também que vai. E no final das contas é isso daí. Pessoal do centro, tomem cuidado, vocês estão parecendo ridículos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.